Boa tarde a todos, é com imenso prazer que faço a apresentação hoje do nosso novo Departamento de Futebol, sem antes agradecer o trabalho realizado pelos diretores anteriores, o Fernando Giofuso, o Eduardo Esteves, o Rodrigo Rocha e o Sérgio Buandani, que contribuíram muito pelo sucesso alcançado nesse último ano pelo clube. Bom, as pessoas estão aqui, dispensam um pouco a apresentação, o Virgílio está com a gente desde o início da administração, o Luiz, quando ele foi presidente, eu fui presidente do conselho, a gente sempre teve uma ótima relação, o Oswaldo tem uma grande experiência no futebol, e acho que a gente está conseguindo também montar dessa vez um time vencedor. O Luiz estava até brincando que ele ajudou, quando subiu da Série C para a Série B, o Zé Marco Espinha era o nosso treinador, e depois, quando na gestão do Ricardo Ribeiro, tanto o Luiz quanto o Virgílio, me lembro de umas camisas que o Virgílio mandou fazer também, porque estava faltando dinheiro para a gente, e ambos, o Virgílio e Luiz, Luiz e Virgílio, foram responsáveis pela reconstrução do Botafogo a partir de 2006, num momento muito difícil da nossa história, e que pela pujança do clube, pelo empreendedorismo deles, pela vontade, pela honestidade, conseguiram ser campeão da Série A3, depois nós subimos, em 2008, para a Série A2, foi muito difícil, mas já viu o Esquadra Fogo, ficou sete anos fora da Série A1, né, e pelo trabalho desses três que estão aqui, e também do João Mar, que participou, o João Mar de Souza, então nós temos aqui um time vencedor, para que o Botafogo consiga dar um pulo gigantesco na sua história, rumo ao centenário, que nós consigamos tornar o Botafogo viável a partir do ano de 2017, com o Botafogo disputando a Série A1, e se Deus quiser, na Série B do Brasileiro. Nosso plano, nosso objetivo, e também o motivo do convite a essas três pessoas, porque tem muita experiência, e que o Botafogo não pode perder essa oportunidade de subir para a Série B. Então eu vou passar a palavra para cada um deles, faça algumas considerações, né, e depois abrimos a pergunta para vocês. Com certeza, todo mundo me conhece aqui, né, se não conhecia, já nos conhecemos agora durante a semana, certo? Eu estou muito contente com o retorno, estou otimista, como sempre, na minha vida, eu levanto de manhã, sou um otimista por natureza, tenho convicção no trabalho, junto com meus pares, com o apoio do presidente, nós vamos fazer de tudo, vamos trabalhar assim, dia e noite, para conseguirmos esse tão sonhado acesso Série B. Modéstia à parte, fazendo parte de um grupo vencedor, e até agora, pouco no vestiário, a gente está falando, né, que subimos da Série C para a Série B, da B para A também, do brasileiro, fomos campeões juntos, né, da A3, subimos para A2 e também para A1, né, e fomos campeões do interior também, né, Virgínio? Então a gente está pedindo a Deus, a Deus força, né, para que ilumine o nosso trabalho, para que a gente possa conseguir mais um acesso, que esse é o objetivo do presidente, e por isso que ele nos convidou, né, para que a gente, o ano que vem, tenha um campeonato bom, que é a Série B, e o Campeonato Paulista. desde que o Gersinho entrou aqui também, desde o primeiro dia dele, que eu estou com ele aqui, e agora, o Gersinho pediu para conversar com o Oswaldo, com o João Mar, né, e eu achei, assim, esse momento do Botafogo, né, o Botafogo acho que é um momento que a gente não pode perder, de a gente chegar numa Série B para a gente ter um calendário com cota também, né, com uma renda anual, para a gente se organizar, planejar, e o Botafogo, assim, alcançar voos maiores, né, e eu tenho plena convicção disso, nós vamos trabalhar muito, eu já falei isso, nós vamos trabalhar demais para o Botafogo conseguir o objetivo, até porque tem plano A, plano B ou plano C, nós temos o plano do acesso, e por falta de trabalho e dedicação não vai ser, e esse é o objetivo, acho que, de todo mundo aqui. Desejar sucesso, acho que todo mundo não pode abrir mão disso, nós desejamos muito sucesso a vocês também, e que essa somatória, né, de estrelas, porque cada um aqui tem uma história bonita no Botafogo, né, a estrela do acesso da Série A3 para a Série A2, da Série A2 para a Série A1, da Série C para a B, da B para a A, né, o Gersin campeão brasileiro, o Virgílio também campeão brasileiro da Série D, mas acho que Luiz Pereira e Oswaldo também se sentiram um pouco campeões da Série D também, porque nunca deixaram de ser botafoguenses, obviamente, né. Uma tarefa, certo ponto, ingrata para todos, aí fica à vontade para quem quiser responder. Segundo semestre, não tem receita, o Gersin já deixou isso muito claro, no meio do Campeonato Paulista, quando ele esteve no Conselho Técnico da CBF, ele já dizia que é até injusto, porque a CBF destina quase que 90% das suas verbas na Série A, um pouquinho na B e nada para C e para D. Então vocês têm uma missão ingrata. Como fazer desse limão uma limonada? Aliás, todos os botafoguenses foram parte da conquista da Série D, uma conquista da coletividade. O Virgílio, até o Gramado, ele cuidou, ele ajudou nas premiações. O Luiz foi nosso patrocinador em vários jogos. Oswaldo nunca se furtou a conversar, a dar conselhos, né? Bom, eu acho que a Série C é tão difícil quanto a Série D. A vantagem ou desvantagem é que é um campeonato com um período maior. São duas disputas distintas, obviamente, cada uma com as suas dificuldades. A Série C tem 18 partidas, enquanto a Série D, isso para chegar à final, foram quase que isso, né? 18 partidas. Acho que a situação hoje é menos difícil do que foi para a gente fazer a Série D. Amanhã tem reunião do Conselho, nós vamos apresentar o nosso orçamento para os conselheiros, né? Será uma coisa difícil, mas nós estamos trabalhando, seja na busca de patrocínios, seja na busca do incremento do sócio-torcedor, mas nós vamos fazer de tudo, né? Da mesma forma que buscamos fazer o ano passado, para o Botafogo ter recurso, visto que não faltou pagamento, todos os pagamentos foram feitos, premiação foi paga, décimo terceiro, o Botafogo, felizmente, conseguiu, estamos completando aqui um ano, né? Que nós estamos conseguindo arcar com todos os compromissos do Botafogo, com muita dificuldade, e não vai ser diferente, vai ser talvez um pouco mais difícil, do ponto de vista do volume, pela situação econômica que o país passa, mas eu tenho, além da nossa diretoria, eu tenho aqui também ao meu lado, três grandes empresários, três pessoas de muito sucesso no comércio, na indústria, em Ribeirão Preto. Então, nós vamos, vai ser difícil, mas nós vamos buscar a solução para esses problemas. Não é somente eu que estou trabalhando o futebol, né? Os meus pares, o Virgílio e o Luiz, têm trabalhado incessantemente na busca de prospectar jogadores e atletas, então esse é um trabalho a três mãos, certo? Que fique assim, sempre muito bem claro isso, o trabalho é em conjunto. Em relação aos atletas, primeiramente esses que você citou agora, que foram liberados, são jogadores que ajudam muito o clube, foram muito importantes em momentos difíceis do time, mas assim, é normal, como é em qualquer empresa, a gestão é feita assim. Em algum momento, você troca as peças, né? E no futebol não é diferente. Nós entendemos que nós temos que, dentro do possível, fazer uma mini reformulação, é pouca coisa, né? Mas a ideia é contratar alguns jogadores pontuais, que venham realmente para, entre aspas, serem os titulares, tá certo? E também, pelo menos, uns dois, três nomes aí, que eu venho prospectando junto com o Virgílio, junto com o Luiz Pereira, são alguns nomes desconhecidos, jovens valores, que nós temos também depois, com calma, a ideia de trazer para o clube. Agora, quanto aos jogadores que ainda vão sair, é por enquanto, ainda não tem nada definido, vamos com calma, com tranquilidade, serenidade, nos próximos dias, as coisas vão se ajustando. Por isso que a gente está se unindo aqui, todo mundo, é por causa disso. É para o Botafogo vir para B, que aí, essas dificuldades, eu acho que, a princípio, elas vão acabar. Você vai ter uma cota hoje de Série B, acho que é seis milhões de reais, se eu não me engano. Mais o campeão paulista, quer dizer, aí o Botafogo passa a ser um clube viável, sem precisar antecipar a receita, ou alguém ter que antecipar, independente de vir a receita da federação ou não. Então, por isso que é importantíssimo, a gente, por exemplo, ter calma, agora eu sempre falo com o Oswaldo, com o Luiz e com o Gersinho aqui, da gente não se apavorar para contratar os jogadores, para a gente fazer um trabalho com bastante critério, para a gente ter esse acesso, para a gente ter a estabilidade que o Botafogo precisa. A gente está aí há pouco menos de um mês da estreia. Até você falava que a base deve ser que já está aqui, que foi, que teve no campeonato paulista, né? Mas você já tem ideia, nessa conversa com o Março, em número de jogadores para esse elenco, ou isso vai ser aí, conforme a competição for acontecendo, vocês vão vendo peças que podem ser contactadas. No início, quantos jogadores devem chegar, além do Derli, que já foi apresentado, mais ou menos? Olha, esse número nós ainda não temos, mas assim, nós temos um grupo muito bom, remanescente do paulista, fizeram os últimos quatro jogos excepcionais, nós temos confiança nesse elenco, e assim, a ideia é coisas pontuais, não vão ser muitos atletas, não. A definição, o Março chegou hoje, né? Nós nos reunimos à noite, e a partir de aí, vamos ter uma definição mais clara. Mas assim, nós sabemos o que o clube precisa, o que o time precisa de enxerto, né? Um pouquinho mais de qualidade técnica, isso nós vamos fazer, mas fique bem claro que não são muitos jogadores, não. Em relação ao mercado, qual que é a principal concorrência do Botafogo e que você está encontrando nesses primeiros dias de trabalho? é Série B, Série C, propostas maiores até de clubes concorrentes da Série C, ou outro fator aí que está causando empecilho naqueles jogadores que interessam ao clube, o fator financeiro também? Olha, é claro que os bons jogadores, aqueles bons atletas, né, que nós estamos olhando, né, os demais clubes do Brasil, todos estão olhando. Então, é óbvio que acaba virando uma concorrência muito grande, né, em vários atletas, vocês acompanham no dia a dia, e sabem que três, quatro clubes vão atrás do mesmo jogador. Nós temos que fazer um trabalho bacana, bonito esse ano, para que o ano que vem nós possamos ser no mercado protagonistas, onde nós podemos, assim, dar as cartas também. Então, calma, tranquilidade, tem também o lado financeiro, pode ter certeza que nós não levamos chapéu de ninguém até agora, porque o Botafogo é clube grande, tem torcida, é uma torcida, assim, que tem feito um, tem dado uma ajuda, uma contribuição maravilhosa para o time, tem história, tem camisa, tem tradição, e também os jogadores têm vontade de jogar aqui. Todos, de verdade, todos. Agora, é claro, né, se um atleta tem uma proposta 10, 15, 20 mil reais a mais, é natural, né? Também eu digo que é igual eu falei anteriormente, é do mercado. Isso aí faz parte do jogo, nós sabemos como funciona, mas estamos tranquilos, como o Virgílio falou, calma, tranquilidade, serenidade, que as coisas, no fim, vão dar certo. Oswaldo, o Botafogo, na posição que mais se destacando aí há muito tempo, é no gol, goleiros vêm se revelando, indo até para o exterior, mas há muito tempo, o Botafogo, cada campeonato, joga com um goleiro diferente, e o Nené que está há um ano defendendo o Botafogo. A gente ouve falar aí que tem algumas propostas, o que precisa para segurar o Nené? Já está firme aí com o Botafogo, e com o João Lucas e o Felipe, você já está satisfeito nessa meta? Olha, o Nené que vai se reapresentar amanhã, normalmente, ele me ligou ontem à noite, pediu mais um dia para nós, eu consultei os meus pares, eles autorizaram, para resolver problemas pessoais. Não tem a menor possibilidade do Nené que sair do Botafogo hoje, muito pelo contrário, no decorrer dos meses, a ideia é até prorrogar o contrato dele, então não tem, o Nené que continua com a gente, firme e forte. O João Lucas é um grande goleiro, fez uma copinha, federação excepcional, mostrou que tem qualidade, então nessas posições nós estamos tranquilos. Bom, Oswaldo, obviamente que os canhões, todos voltados contra você, que é você que está fazendo os contatos, todos participam, mas você que está fazendo os contatos. Você prospectou vários jogadores, a imprensa já divulgou vários nomes, Washington, Éder do São Bento, o próprio Derli, que já foi contratado, outros nomes também estão sendo ventilados. quais jogadores, o trio do Batatais também, os jogadores que foram ventilados como certo, quais jogadores que você tinha como certo, e que infelizmente acabou não dando certo, por propostas maiores, é que você disse, tem situações que não tem como competir. Exato. Quais jogadores foram esses, só para a torcida ter uma ideia, do nível dos jogadores que vocês estão contactando. Olha, o contratado efetivamente somente o Derli, está certo, assinou o contrato, está com a gente. Nos próximos dias, vamos sim ter novidades, alguns dois ou três bons atletas. A imprensa, ela chuta muito, ela ouve um burburinho aqui e ali, e acaba, isso aí propaga que nem um vírus, mas a maioria dos nomes, não tem fundamento. Os jogadores que nós estamos atrás, são jogadores entre aspas, encorpados, a maioria deles estão acertando com Série B, de novo, é natural, mas nós estamos atentos a esse mercado, vamos contratar. Em relação aos jogadores do Batatais, é um trio que fez uma Série 2 muito boa, os jogadores mostraram muita qualidade, mas como todos sabem, o Leandro já foi para o Bragantino, faz parte também do jogo. Os outros dois têm propostas de vários clubes, do Brasil, mas eu ainda acredito que nós possamos atraí-los, com um contrato digno, um clube grande, cidade grande, porque em alguns atletas que nós prospectamos, nós deixamos bem claro o seguinte, dependendo dos clubes que eles vão, que eles vão atuar, eles vão ser meros coadjuvantes, vão lá para compor o grupo. Diferentemente do Botafogo, que nós temos convicção nesses atletas, que vêm aqui para jogar. Claro, nós temos um elenco muito importante, muito forte hoje, eles vêm para brigar por posição, mas são jogadores em condições para isso. Vamos aguardar um pouquinho nos próximos dias, que com certeza teremos novidade. Em relação ao Éder, isso aí eu posso dizer, em nome dos meus pares aqui, era verdadeiro, na nossa opinião, é um bitelo, não deixou de ser porque não vai vir, continuo tendo respeito por ele, é grande jogador, já estava com nós acertado, é palavrado há uma semana, mas surgiu outra oportunidade para ele, era irrecusável, e ele falou com a gente, e nós assim, como nós sempre fizemos no passado, nós não vamos cercear o direito de nenhum atleta poder evoluir e de repente ganhar um valor maior na carreira. É assim que funciona, é assim que nós vamos continuar trabalhando, não vai mudar, mas assim, que a torcida fique tranquila, um pouquinho só de paciência, que no final vai vir bons jogadores. Só para complemento, quando se fala no trio, no comando de futebol, e ao lado do Jairzinho, o nome Branquinho sempre vinha a tirar cola, porque é um jogador que vocês praticamente ajudaram ele, a ser o que ele é hoje no futebol, verdade, Branquinho, vem mesmo? Olha, o Branquinho é nosso amigo, desde quando passou por aqui, você tem toda a razão, a carreira dele, teve uma ascensão gigantesca, depois da passagem pelo Botafogo, ele reconhece isso, nós somos amigos, desde a estada dele no Japão, nós conversávamos constantemente, ele não está contratado, que fique bem claro isso, mas assim, é um jogador que nos interessa, pelas suas qualidades que nós já conhecemos, ele fez uma 2 excepcional, fez 9 ou 10 gols, está numa forma física incrível, e nós temos interesse sim no trabalho dele, mas contratado efetivamente, com certeza não. Vou fazer uma pergunta para o Gerson Rapidifesto, se a respeito da, foi até conversei com o Virgílio, a decisão de não participar da Copa Paulista, você enviou um ofício dizendo que não, lá atrás havia o interesse, não vai disputar mesmo, e por que chegaram a essa decisão, e se a informação de que uma empresa poderia vir para ajudar, nessa elaboração de um time na Copa Paulista, era sim uma das alternativas para o Botafogo? Vamos começar pelo final, havia sim essa possibilidade, mas não houve tempo hábil, porque recebemos o ofício da Federação na quarta-feira, para confirmar até sexta-feira, o nosso interesse em participar da Copa Paulista. E nós temos um grupo pequeno de jogadores que não foram emprestados, temos que montar todo o planejamento para disputar a Copinha. Nós ficamos aí de 2009 para frente, buscando um calendário nacional, para que o Botafogo pudesse acender as principais divisões. Então, como os recursos são finitos, e a dificuldade é muito grande, você tem despesa de transporte, tem despesa com salário, com treinamento, com material esportivo, é um custo significativo. Nós preferimos que investir no nosso campeonato, na nossa Copa do Mundo, na nossa Olimpíada, que é a Série C. Então, até consultei o Luiz, o Virgílio, o Osvaldo, os outros, o nosso financeiro, o Valini, que é o vice, e chegamos à conclusão que o Botafogo não disputar esse campeonato. O elogio que você fez ao Xuxa após a partida é apenas pela partida, ou você gostaria de contar com ele no Botafogo? Olha, o Xuxa é nosso amigo, né? Esteve aqui, nos ajudou muito, eu acompanho a carreira dele, é muito bom atleta, na minha humilde visão, foi o melhor jogador lá em Batatais, mas assim, nós não conversamos sobre isso, em relação a esse atleta, a esse jogador. Então, por enquanto, efetivamente, de verdade, não tem nada. Luiz, como que vai funcionar esse trio, em termos de decisão? Os três comandam, os três definem, passam para a presidência, a presidência decide. Como que vai ser essa gestão, dessa movimentação desse trio no departamento de futebol? Sem dúvida nenhuma, vai passar pelo presidente, né? Que comanda tudo. Nós somos subordinados ao presidente. A gente está trabalhando, e tudo que a gente faz, leva ao presidente, e ele que dá o aval final, sempre com a quiescência do presidente. Nós somos só colaboradores dele. E nós três estamos prospectando, os atletas ligando, tem empresários que a gente já conhece, que ficam ligando para a gente, dando nomes, e tudo a gente fala com o presidente, e a decisão é tomada por ele. O regime é presidencialista aqui, e ele que toma as decisões finais. Tanto eu, como o Luiz, o Osvaldo e o Jean-Mar, a gente já tinha uma afinidade muito grande quando a gente ficava quatro, cinco anos juntos aqui. É muito tranquilo esse trabalho. Então, aí é uma coisa muito sossegada, muito tranquila. Aplausos